Música Pescadores artesanais filiados a entidades representativas que firmaram acordo de cooperação técnica com o INSS podem solicitar o benefício de graça na própria entidade representativa da categoria. Para isso, basta que o pescador artesanal filiado procure a entidade, faça o requerimento e apresente a documentação necessária. A própria entidade enviará os requerimentos ao INSS para habilitação do benefício. De Brasília, Leandro Alarcon.